Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E quem nos fala é o Daniel. Hoje vamos para o quadro Faça Você Mesmo. Eu fiz o vídeo a semana passada e é tudo quinta-feira, vai para o ar. E é um quadro muito bacana, que ajuda muita gente, quem precisa de alguma dica. Hoje vamos falar como você colocar card nos seus vídeos do YouTube e tela final. Vou mostrar para vocês, é uma dica rápida e simples pelo seu celular. Vamos lá? Em primeiro lugar você vai aqui no aplicativo do seu celular, no Google. Eu vou tirar aqui de volta, mostrar para vocês que cor do Google. Você vai procurar o seu canal no YouTube. Vamos lá? Clicou nele. Apareceu. Deixa eu carregar aqui. Apareceu o meu canal, no caso, né? E aí a gente vai clicar aqui, ó, nesses três pontinhos do lado direito. Você vai procurar aqui a parte versão computador. Tá vendo? Você vai tocar nele. Aí vai esperar carregar. Lembrando que a imagem não está tão boa, que não é do meu celular. Esse celular que eu estou fazendo a filmagem não tem uma imagem tão boa. Aí você vai clicar no vídeo desejado. Vamos lá. Clicou nesse vídeo, que é o vídeo de hoje, que eu tenho aqui. Espera carregar. Aí vamos clicar nessa parte aqui, ó. Editar vídeo. Vamos tocar nele. Editar vídeo. Opa, rodou aqui. Vamos ficar aqui. Editar vídeo. Esperou carregar. Toda hora que muda o celular, desfoca, porque esse celular não é tão bom. Aí aqui a gente vai clicar em cima do vídeo. Tocou. Excelente. Aí vai aparecer aqui do lado. Aqui apareceu o kart. Vou aumentar aqui um pouquinho, porque esse celular não está focando direito. Isso. Agora mostrou. Apareceu o kart e tela final. Vamos clicar no kart. Clicou no kart. Aí já vai aparecer essa... Eu tenho que esperar o celular. Isso. Focou. Vai aparecer essa setinha. A gente vai clicar um pouquinho mais pra frente. Ó. Aqui vamos clicar nessa parte aqui. Vou puxar um pouquinho pra ficar mais fácil. Tá escrito kart. Vamos lá. Clicou nele. Apareceu a primeira opção. Você clica na primeira opção. Vou diminuir de volta aqui. Aí clica nesse... Nessa parte aqui, ó. Criar. Ó. Clicou em criar. Aí vai aparecer o vídeo que você quer aqui. Que esse vídeo está no seu... Está no... Na sua memória do YouTube ali. E onde ficam os vídeos. Ó. Vamos clicar aqui no segundo vídeo que eu tenho. Clicou no segundo vídeo. Aí vem aqui. Criar kart. Carregou. Aqui de volta. Vamos mudar mais um pouquinho aqui pra frente. Vamos colocar dois nesse vídeo. Vamos clicar aqui de volta. Clicar em criar. Vamos escolher o vídeo. Vamos colocar esse aqui. Tocou. Clicar em criar de volta. Beleza. Nós coloquemos dois kart. Agora vamos colocar a tela final. Certo? O que vamos fazer? Nós vem aqui em cima. Onde tem esses dois pontinhos aqui. Vamos tocar nele. Tocou. Essa tela aqui é a anterior que a gente estava. Vamos pra próxima tela. Toque nela. Aí vai aparecer aqui os mesmos coisas de antes. Esperar o celular focar. Ele focou. A gente vai tocar em tela final. Tocou em tela final. Vai carregar. Aí vai aparecer as opções aqui de tela. O jeito que você quer colocar aqui no seu celular tem. Tem de dois. De dois. Vou lá. Foto. Seu canal. Mais os vídeos. Vamos clicar na primeira opção. Clicou na primeira opção. O YouTube vai carregar pra você automaticamente. Esperando. Sei lá. Carregou automaticamente. Aqui vai aparecer o seu canal. E aqui vai aparecer o último vídeo. Mas vamos... Vamos trocar isso aqui. Vamos escolher o nosso vídeo. Tá aqui. Carregou todos os seus vídeos. Você vai colocar o vídeo que você quiser. Eu vou colocar aí um vídeo. É tudo sobre capim santo. Vamos clicar nele. Ó. Ele carregou aqui ó. E aqui vamos salvar. Pronto. Já tá ok. Tá salvo. Bonitinho. Vamos lá no meu canal pra ver como ficou. Vamos lá. Vamos clicar. E colocar em vídeos. Tá aqui. Eu vou baixar aqui pra não pegar o volume. Ó. Os kart. Ele já vai automaticamente carregar. Vamos ver se já carregou. Deixa eu voltar aqui de volta. Deixa eu voltar. Vou... Vou pular o vídeo aqui pra ver se realmente já carregou. Vamos lá. Se ele carregou vai aparecer no finalzinho aqui ó. O que a gente coloquei. É uma dica muito bacana. Você mesmo pode fazer sem precisar pedir pra aguentem fazer. Você vai aprender fácil e rápido. Eu fiz esse vídeo. Eu fiz esse vídeo porque eu mesmo passei muita perreio no início quando eu tava fazendo os meus vídeos. Eu não sabia como fazia. Eu pedi ajuda pra um e pra outro. Vamos ver se já carregou. Ele não carregou ainda. Deixa eu recolocar de volta aqui pra ver. Ele demora um pouquinho. Eu vou dar pausa aqui pro vídeo não ficar muito longo. Então carregou já ó. Tá vendo que apareceu ali? Tudo sob capim santo. Então bacana demais. Espero que tenha gostado desse quadro. Faça você mesmo. Deixa aí sua... A sua avaliação no final do vídeo. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Abraço. Abraço.